Alô amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área com mais um vídeo. Hoje você vai aprender a formatar o PC GT Bolden Tech. Esse PC vem com o sistema operacional Linux de fábrica e você vai aprender a dar uma ordem de boot para você fazer a instalação do sistema operacional Windows. Acabei de fazer a formatação nele e já está zeradinho. Já já vou passar para vocês como é que dá a ordem de boot. Para vocês formatarem essa máquina, vocês têm que colocar internamente um leitor de DVD, já que ele não tem. Ou você pode vir pelo pendrive bootável. Já espetei um pendrive bootável aqui na porta USB traseira, onde eu vou estar formatando. Uma dica para vocês. Quando você ligar esse PC, observa essa mensagem aqui. Que ela vem em 220. De repente, muita gente no canal pergunta que o PC não está ligando. É só você trocar essa chave aqui. Então vamos partir pessoal, para a gente ver a configuração desse PC primeiramente. Eu estou aqui com o sistema operacional. Vamos aqui no meu computador. Vocês podem notar aqui. Que esse PC tem um SSD aqui de 240 GB. Vamos analisar agora aqui a velocidade do processador e a sua memória. Aqui vem as suas informações, que ele tem um processador Intel Core i3, modelo virtual 20, 3.3 GHz de velocidade, 4 GB de memória RAM. E já imprimentei nele o sistema Windows 10 Pro, a versão 22H2. Então vamos embora para a gente aprender a dar uma ordem de boot. Eu vou estar reiniciando essa máquina. Vocês aí ao ligar, vocês pressionam a tecla DL. A minha máquina foi reiniciada. Quando estiver ligando, vocês pressionam a tecla DL. Para vocês poderem acessar o BIOS. Então está aí pessoal. Uma mão gravando e a outra clicando no teclado. Já acessamos o BIOS. Na primeira tela vem as suas informações. Agora vou usar as setas direcionando o teclado para a direita. Aqui em Advance. Vamos chegar aqui em USB Configure. Vou dar o Enter. E vamos deixar essa porta habilitada. Legacy USB Support. O ESC para voltar à tela principal. Com as setas direcionais para a direita novamente. Em Chips S não mexemos em nada. Em Boot. Vamos descer com as setas direcionais. Até o nosso primeiro dispositivo de Boot. Vamos dar o Enter. E vamos selecionar o nosso dispositivo de Boot. Como o primeiro. Setas direcionais para a direita. Para a gente salvar as informações. Vocês dão o Enter. E em seguida vocês dão o Enter. Ela vai iniciar e vai vir direto pelo dispositivo de Boot. Se por acaso não vier. Vocês pressionam a tecla F11. Conforme aqui. A BIOS informa aqui para vocês. Pressionando a tecla F11. Se por acaso ela não vier pelo Boot. Se vier. Você não precisa clicar. Vamos aguardar que vai fazer o carregamento do dispositivo. Para a gente alcançar a primeira tela de instalação do Windows 10. Essa mesma máquina aqui. Já foi formatada com sucesso. Essa máquina é uma máquina muito simples. Para você configurar o BIOS. E para você fazer a instalação do sistema operacional. Já dá a tela lá. Fazendo o carregamento. Do dispositivo. Vamos ver se a nossa ordem de Boot foi dada com sucesso. E só você ir para o alcançar para fazer a instalação do Windows 10. Daqui para frente eu tenho vídeos no canal. Ensinando como é que você faz a instalação do Windows 10. Do início ao fim. Então o nosso canal vai ficando por aqui. E hoje você aprendeu no canal. Como dar a ordem de Boot. Nesse computador. Em GT ou de Tech. De Minux para o Windows. O nosso canal vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Duvidas, perguntas e sugestões. Na parte de parte do comentário. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Fui, tchau pessoal.